O que é que surge o Data Center da APT? Nós podemos dizer dentro da APT que a Portugal Telecom prevê tendências. Começamos a assistir uma necessidade crescente de capacidade de processamento e armazenamento de informação. E aqui os Data Centers são uma peça fundamental. A escolha da Covilhã para a instalação do Data Center não é uma escolha única e exclusivamente da vertente económica ou da vertente social ou da vertente ambiental. É uma fusão de todas essas vertentes e traz-nos diversas vantagens, nomeadamente a nível ambiental pelas condições climatéricas, quer ao nível da temperatura, quer ao nível da umidade, que fazem dela uma região por excelência em Portugal por este tipo de instalações. Ao nível dos riscos que temos, baixo risco de inundação, baixo risco sísmico, bastante facilidade nos transportes, quer ao nível ferroviário, quer ao nível rodoviário. Temos que considerar todos estes critérios para termos uma localização que nos permite que, inclusive, um Data Center sustentável. Quando nós falamos em sustentabilidade, falamos sempre em três áreas. Na sustentabilidade económica, na sustentabilidade social e ambiental. Desde logo, na parte ambiental, tem a ver com a certificação LIDE, que interessa um conjunto de matérias na área da sustentabilidade, nomeadamente eficiência energética, qualidade do ar, uso eficiente de água. Portanto, há um conjunto de critérios que esta certificação interessa e que a Portugal Telecom cumpre de uma forma excelente. Para operar, para manter um Data Center, temos que ter aquilo que nós adivinamos, talento humano. Nós estabelecemos protocolos, parceria com a Universidade da Guerra Interior, a UBI. Também estabelecemos com o Instituto Politécnico da Guarda e o Instituto Politécnico de Castelo Branco, de forma a ajudarmos na formação de recursos altamente qualificados. Estamos convictos que vamos alterar o paradigma, digamos, industrial do Conselho da Covilhã. A Covilhã é uma cidade, é um Conselho muito direcionado para a indústria do têxtil. E nós fomos convencidos com a construção do Data Center da Covilhã. Vamos criar aqui um novo cluster, um cluster tecnológico, na área das tecnologias de informação, que se irão alavancar com a presença do Data Center da PT. O Data Center da PT vai ter um PoE inferior a 1.25. E porquê? Nós, no Data Center da Covilhã, vamos utilizar um sistema inovador de climatização. O free cooling. O que é que é isto do free cooling? É aproveitar aquilo que a minha natureza nos penaliza, que é um ar frio. E vamos utilizar esse ar frio da Covilhã para arrefecer o Data Center. Em termos do aproveitamento das energias renováveis, temos aqui várias vertentes. Ao nível das águas, temos o aproveitamento das águas poluviais para os processos de refrigeração. Temos um parque fotovoltaico que nos permite produzir energia para o consumo interno. E assim também reduzimos a nossa pegada e a nossa dependência do exterior. Estamos também a planear a construção de um parque eólico, numa serra nas proximidades do Data Center, para com o consumo também interno do Data Center. A nível mundial não existe nenhum Data Center que tenha um parque eólico em exclusiva produção de energia para ele próprio. O que é que é mais importante no Data Center? É o sistema de climatização, as UPSs que garantem uma qualidade de energia excepcional às nossas máquinas, IT. São os grupos geradores. É tudo. E o maior desafio é a integração hormoniosa de todos esses sistemas. E isso tem sido o desafio dos últimos cinco anos, que penso que foi conseguido com o Data Center da Camilhã.